Oi turma, tudo bem com vocês? Vamos cantar a nossa musiquinha do Boa Tarde? Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Bem, hoje a Promaíra vai contar uma história para vocês de um gato, o gato xadrez, que é da Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez uma careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer, comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ron-ron. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Nossa, essa história do gato é muito legal, né turma? Falou de várias cores. Falou da cor rosa, da vermelha, da azul, do verde, do amarelo, do montão de cores que a gente conhece. Agora, a Pramaíria vai propor uma atividade para vocês. Nessa atividade, a gente vai precisar de um copo, qualquer copo de plástico ou aquele outro que a gente toma com suco, qualquer copo. Vai precisar de algodão. O algodão da Pramaíria é colorido, mas pode ser o branco da cor que tiver aí em casa. E vamos pedir para a mamãe, para o papai, para quem tiver aí com vocês, emprestar um pregador para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso algodão e vai separar ele assim em pedacinho e fazer bolinha. Vamos fazer um monte de bolinha no algodão. Depois que a gente tiver feito um montão de bolinha, olha só, a Pramaíria fez um monte de bolinha. A gente vai ter que pegar o nosso algodão com o pregador. Então, a gente vai abrir o pregador, pegar o algodão e colocar dentro do copo. De novo, a gente vai pegar o algodão com o pregador e colocar no copo. Olha só. Vamos pegar o algodão e colocar no copo. Mais um. É difícil, né? A gente tem que se concentrar bastante para conseguir fazer. E colocar mais um. E colocar dentro do copo. Que atividade legal que a gente fez hoje. Beijinho, turma. Até amanhã.